Tô de camisa de time, bigodinho fino, uma Glock de 30 Quando eu passei de F8, tava F1, assim ela se excita Exalando meu Paco Rabanne, calista do iPhone, sua pátima dame É sexta-feira, dia de maldade, foi a Maroc que eu pus num rasante Parando o bailão, pique jogador, pra ela fragar meu perfil de atleta Eu tô no camarote, louco de bala, jogando prime, mais de 15 perversa Parando o bailão, pique jogador, pra ela fragar meu perfil de atleta Eu tô no camarote, louco de bala, jogando prime, mais de 15 perversa Parando o chão, jogando o chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Elas vão no chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Tô de camisa de time, bigodinho fino, uma Glock de 30 Quando eu passei de F8, tava F1, assim ela se excita Exalando meu Paco Rabanne, calista do iPhone, sua pátima dame É sexta-feira, dia de maldade, foi a maroc que eu pus num rasante Parando o bailão, pique jogador, pra ela fragar meu perfil de atleta Eu tô no camarote, louco de bala, jogando prime, mais de 15 perversa Parando o bailão, pique jogador, pra ela fragar meu perfil de atleta Eu tô no camarote, louco de bala, jogando prime, mais de 15 perversa Elas vão no chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Elas vão no chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Elas vão no chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Elas vão no chão, joga e rebola por cima de mim Sabendo que a firma é forte, por isso que vem facinho Vem passivo, vem passivo